MÚSICA Valde, perdoa o que você fez Valde pra trás outra vez Que a porta continua aberta Não queira essa vida incerta Valde, perdoa o que você fez Valde pra trás outra vez Que a porta continua aberta Não queira essa vida incerta Com a sua ausência quase fico louco E você também sofre não é pouco Valde, perdoa o que você fez Valde pra trás outra vez Que a porta continua aberta Não queira essa vida incerta Com a sua ausência quase fico louco E você também sofre não é pouco Valde, perdoa o que você fez Valde pra trás outra vez Que a porta continua aberta Não queira essa vida incerta E você também sofre do quadradora E você também sofre no corner Agora você até發現 E você também sofreu